No capítulo 10, instruções condicionais, como é que o Python trabalha com essas instruções. Então, basicamente, vamos lá. Vou criar aqui uma variável x, vou criar aqui uma variável y e vou... Bom, deixa eu adicionar mais linha aqui, peraí. Bom, então vamos lá. Se eu pegar a instrução condicional, eu posso validar se um é maior que o outro. Vamos lá. Se x é maior que y, ele vai printar o conteúdo x é maior. Então, a pergunta é, x é maior que y? Sim, x é maior. Só que se for o contrário, e se aqui, por exemplo, for 5 e aqui for 7? Quando eu fizer x é maior que y, o que ele faz? Não faz nada, porque ele não tem a condição contrária, né? Ele não tem aí o else. Então, aqui eu teria que fazer o seguinte, eu teria que inverter o valor para ele trazer para mim aí, no caso, né? Que o y é maior. Então, como é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então, a gente vai avançar com outros testes. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma variável, vou falar que ela é true, vou criar outra variável, vou chamar que ela é falsa. E vou fazer o seguinte, se full, ou seja, print, full é verdadeiro. Isso é verdade? É verdade, porque full é true. Então, se ele é true, ele entra ali e mostra. E como é que eu faria para funcionar com o bar, né? Então, se eu faço aqui, if, bar, dois pontos, print, bar, é falso. Não vai trazer, por quê? Porque o bar aqui, a condição if, ela só entra aqui nessa condição se ela for verdadeira. Então, para ela ser verdadeira, mesmo aqui sendo falso, eu teria que criar aquela condição de inversão, né? Então, eu teria que colocar um notch aqui. Colocando o notch, ele fala que ele é falso, tá? Então, é uma forma aí de você trabalhar com a condição. Beleza? Então, a gente pode agora fazer um teste diferente, né? Posso fazer agora um teste com o texto, ver como é que o texto trabalha. Vou criar um texto qualquer aqui. Tá? Criei um texto qualquer e a pergunta é, if texto, dois pontos, print, a string não é vazia. Vou colocar maiúsculo aqui para ficar visualmente melhor. Não é vazia. Quando eu rodar isso aqui, ele vai trazer, a string não é vazia. Por quê? Porque a condição aqui é se for vazia, ou seja, o vazio é o falso, qualquer coisa diferente de vazio é verdadeira, então a string está com dados, então ela não está vazia, ele mostra, tá? Se eu quiser que ela fosse vazia, no caso aqui é vazia, vamos pegar aqui um outro exemplo. Se o caso aqui é vazia, eu teria que colocar um note aqui, fazendo uma inversão do resultado, tá? Então, dessa forma, ele ficaria invertido. Mas para ele ser vazio aqui, eu teria que colocar o que o texto é vazio, né? Aí, dessa forma, ele traz que a string é vazia, tá? Então, é uma forma de trabalhar. Aí, às vezes, a gente vai se perguntar assim, não, beleza, e quando eu ver condições contrárias? Boa. Então, a gente vai voltar lá no caso do nosso valor x, né? Então, a gente vai voltar aqui com o x. Vou colocar aqui um valor um pouco diferente. x é 1, y é 2. Então, a pergunta é, se x for maior que y, eu faço uma determinada condição. Nessa condição, eu falo que x é maior, tá? Caso contrário, né? Ou seja, caso o y seja menor que, ou seja, no caso menor, né? No caso, o x seja menor que o y, então, no caso contrário, ele printa e fala y é maior, tá? Então, dessa forma, quando eu rodar, ele fala que o y é maior. Então, se eu substituir o x aqui para 3, no caso, o x é maior. Se eu substituir aqui o y para 4, então, o y é maior. Então, ele consegue fazer as inversões com o else, né? Que é a condição contrária, tá? Uma outra forma de trabalhar com o if else, no caso, né? Atribuindo o valor, né? Porque a partir do momento que ele entra dentro do if, eu posso adicionar uma série de condições ali dentro. Não necessariamente só da print, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Bom, vamos fazer aqui, no caso, x vai ser igual a 10, né? De exemplo. Então, eu vou falar o seguinte, ó. If x é maior que 5, se for maior que 5, eu atribuo 3 ao y. Caso contrário, eu atribuo o valor 0, tá? Então, se eu executar esse cara... E aqui eu vou dar um print no y. Então, se eu executar esse cara, o que vai acontecer? Vai trazer 3. Por quê? Porque realmente x é maior que 5, então, eu atribuo o valor 3. Se o meu x fosse menor que 5, o meu y seria 0, porque ele mudou a condição, tá? Então, a ideia do if, né? Da instrução condicional é exatamente você direcionar o seu código para que uma determinada regra seja atendida. Bacana, legal. Mas, às vezes, acontece de eu ter condições maiores, né? Então, eu tenho aquela condição que é maior, que ela é menor, que ela é igual, por exemplo. Como é que eu faria isso? Então, vamos lá. x é igual a 1, y também é igual a 1. If x é maior que y, então, eu dou um print, né? No caso aqui, falando que x é maior. Caso contrário, não. Aí, nesse caso aqui, eu faço um if, ou seja, eu valido outra condição. No caso, se x é menor que y. Então, eu vou lá e dou também aqui, no caso aqui, um print. y é maior. Aí, caso contrário, são iguais, né? Porque nessa condição aqui, eles só podem ter três opções. Ou é maior, ou é menor, ou é igual. Mas eu poderia, por exemplo, adicionar outras regras aqui. Eu poderia vir aqui e fazer um if x é igual a y, né? Aí, eu falo que os valores são iguais e aqui, no caso, eu poderia ser valores zerados, né? Mas aí, se for um valor zerado, não daria muito certo. Então, aqui eu teria que fazer um pouco diferente. Deixa eu pensar aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó. x é igual a zero, and y é igual a zero, né? E os valores iguais entrariam aqui. Aí, aqui eu falo. Valores zerados, tá? Então, se eu rodar aqui agora, eles vão falar que são valores iguais, né? Eu vou mudar aqui agora de zero. Então, o y é maior. Vou colocar aqui agora o x é maior. Vou colocar agora que eles são iguais, os valores são iguais. E agora, eu vou colocar que os dois são zero. Então, ele vai falar que os valores são zerados, tá? Então, são formas de se trabalhar com o if, o elfe e o else, né? Então, é uma maneira encadeada de você fazer condições if, tá? É uma boa prática trabalhar com o elfe e if nesse sentido, tá? Bom, e eu também consigo fazer o uso do if como operador ternário, né? Que é muito bom para quando você precisa executar uma determinada regra e atribuição e o valor dessa regra vira atribuído a um variável. Então, por exemplo, x é igual a 10. Então, eu posso falar o seguinte, y vai ser igual a 50 se x for maior que 5. No caso, se ele for maior que 5, né? Caso contrário, ele vira 40, por exemplo. Então, se eu mandar printar aqui o y, ele vai trazer 50. Por quê? Porque 10 do x é maior que 5. Então, ele vira 50. Agora, se esse valor fosse menor, ele seria 40, porque ele verificou que 1 não é maior que 5. Ou seja, isso aqui é falso. Se é falso, ele não é 50, ele é 40, tá? Isso é um operador ternário, tá? E a gente pode fazer de diversas formas, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. Então, eu tenho aqui uma variável chamada nota. Ela é um valor flutuante. Eu vou fazer que isso seja um input, tá? Então, digite a nota do aluno. Eu coloco dois pontos e vírgula. Perfeito. Então, quando eu executar esse cara aqui, eu vou dar um valor, por exemplo, 8. Vou dar um valor 8. Então, a partir de agora, a nota vale 8. Então, eu posso falar o seguinte. Estado é igual a aprovado, né? Se a nota for maior ou igual a 7. Caso contrário, reprovado. Então, se eu mandar printar, né? Vou colocar o F aqui, né? Aluno. O aluno. Aí, aqui eu chamo o estado. Tá? Então, se eu executar aqui agora, ele fala que o aluno foi aprovado. Se eu executar esse cara de novo e falar que a nota dele é 6. Vou colocar aqui 6.9. 6.9. Quando eu executar aqui, o aluno foi reprovado. Tá? Se eu fizer com um 7, vou colocar o 7 aqui. Se eu executar, o aluno foi aprovado. Por quê? O operador ternário me dá essa capacidade, né? De executar uma verificação, né? Com um condicional e atribuir isso a uma variável e avançar com o meu código. Então, é assim que se trabalha com instruções condicionais no Python.